132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do deputado grego da Fundação, encaminhando nota técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão necessária à tramitação do Projeto de Lei nº 1234, de 2023, anexos ao Projeto de Lei. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa a apresentação de dois requerimentos, requerimento apresentado pelo deputado Charles Santos, solicitando, nos termos regimentais, que sejam os projetos de Lei nº 3235, de 2021 e nº 881, de 2023, apreciados em primeiro e segundo lugar, respectivamente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento apresentado pelo deputado Charles Santos, solicitando que os projetos de lei 4.073, de 2022, 403, de 2023, 1.063, de 2023, 1.164, de 2023, sejam colocados em terceiro lugar na ordem do dia e, respectivamente, os demais projetos, dando sequência à pauta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 3.235, de 2021, primeiro turno, cria o Parque Estadual do Jacuba, de autoria do deputado Celinho Citrocel, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o Hidago está em condição de apresentação do parecer. Senhor presidente, muito bom dia, vossa excelência, bom dia aos colegas que compõem a nossa Comissão de Constituição e Justiça, eu estou apresentando, senhor presidente, e a todos que nos acompanham também, eu estou apresentando o requerimento com o objetivo de que a proposta seja baixada em diligência ao Instituto Estadual de Florestas, para que informe esta casa se há estudos técnicos que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade que trata a proposição, bem como informe se ocorreu consulta pública com a finalidade de delimitação e criação do Parque Estadual do Jacuba. Este é o requerimento, senhor presidente. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 881 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a implantação do sistema biométrico de identificação de recém-nascidos no Estado. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o Hidago está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, de igual modo, apresento também requerimento para que a proposta seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Saúde, para que informem a esta casa sobre a existência de política pública específica que atenda ao propósito da proposição, bem como na hipótese de inexistir, que informe a viabilidade de sua implementação. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 4073 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovi que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Birité, de autoria do deputado Fábio Avelar, de minha relatoria, a qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei epícola dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Birité. Em 14 de 3 de 2023, esta relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, para que esta se manifestasse sobre viabilidade da matéria, e a Prefeitura Municipal de Birité, para que declarasse sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O projeto de lei 4073 de 2022, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 040, entre o quilômetro 18,4 e o quilômetro 25,4, com a extensão de 7 quilômetros. No artigo 2º, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Birité a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que integre o perímetro urbano para a duplicação da via urbana. Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma forma de alienação, é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Isto ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do imóvel, seja de maneira explícita, conforme consta no artigo 1º da proposição de análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação. É importante observar que, por tal razão, a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Birité não implicará alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do bem, que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município de Birité, que assumirá a responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação. Em estado a se manifestar sobre a matéria, a Secretaria de Estado e Governo enviou a nota técnica nº 31, de 2023, do Departamento de Estradas de Rodares do Estado de Minas Gerais, DER, em que esse se pronuncia favoravelmente à transmissão pretendida. Não há óbvio, portanto, a tramitação do projeto em apreço. Apresentamos, porém, ao final deste parecer, o substitutivo nº 1, com a finalidade de corrigir a clausa de reversão, dado que o prazo para que o objeto da doação reverta o patrimônio do Estado, caso não ocorra a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 2º, é contada a data da publicação desta lei. Pelo aduzido, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 4.073, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ibirité. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica desafetado o trecho da rodovia MG 040, compreendido entre o quilômetro 18,4 e o quilômetro 25,4, com extensão de 7 quilômetros. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Ibirité a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único. A área que se refere ao CAPT integrará o perímetro urbano do município e destina-se à duplicação de via urbana. Artigo 3º. A área objeto da doação de que traça esta lei reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contado da publicação desta lei, não lhe tiver se dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 403, de 2023, primeiro turno, acrescenta o inciso 15 ao artigo 114 da Lei nº 6.763, de 27 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria do deputado Gustavo Santana, de minha relatoria, estou apresentando requerimento nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, para que seja baixada a inteligência a Secretaria de Estado e Fazenda, para que informe sobre a viabilidade da proposição e eventual impacto orçamentário financeiro, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, do artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da legislação de trânsito atinente ao tema, como, por exemplo, a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, nº 918, de 2022. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1063, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a devolução dos saldos em conta dos recursos transferidos pelo Estado a organizações da sociedade civil para execução das parcerias regidas pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, de autoria do deputado Gil Pereira, de minha relatoria, a qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição dispõe sobre a devolução dos saldos em conta dos recursos transferidos pelo Estado a organizações da sociedade civil para a execução das parcerias regidas pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. A proposição em exame pretende estabelecer regras para a devolução dos saldos em conta dos recursos transferidos pelo Estado a organizações da sociedade civil para a execução das parcerias regidas pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Quanto aos aspectos jurídicos que envolvem o tema, entendemos que não há óbices jurídicos para o prosseguimento da tramitação do projeto, para que as comissões de mérito possam analisar detidamente o seu conteúdo. Isso porque o tema tratado envolve direito financeiro, matéria de competência legislativa concorrente entre a União e Estados, nos termos do artigo 24, inciso 1, da Constituição da República, bem como normas relacionadas à contratação pública, cuja competência privativa da União abrange apenas normas gerais, nos termos do artigo 22, inciso 27, da Constituição da República. No que tange à iniciativa, a matéria em questão não se encontra em rol de iniciativa privativa de determinado órgão ou autoridade, não havendo óbice para a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1063, de 2023. O parecer está em discussão. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vista ao projeto. É regimental vista concedida ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 1164, de 2023, primeiro turno, institui a transparência nas atividades dos conselhos estaduais. De autoria do deputado Lucas Lasmar, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafo institui a transparência nas atividades dos conselhos estaduais. O projeto de lei em análise pretende instituir a obrigatoriedade de divulgação na página dos respectivos conselhos estaduais, na internet, de informações que assegurem a transparência da gestão, a ampla publicidade de suas atividades e o acesso aos interessados em participar das sessões. Sob o ponto de vista jurídico formal, o projeto não invade matéria de competência privativa da União e dos municípios, nem de iniciativa privativa do governador, a que se refere o artigo 66 da Constituição Mineira. Assim, os Estados-membros estão autorizados a legislar sobre o tema com base na competência remanescente referida no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Analisando o conteúdo da proposição, entendemos que a obrigação dos conselhos estaduais divulgarem informações sobre suas atividades em sítio eletrônico oficial, a fim de assegurar a transparência da gestão, a ampla publicidade, as suas atividades e o acesso dos interessados em participar das sessões, coaduna-se com o princípio da publicidade, referido no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal, de 1988, do qual decorre os princípios da transparência e do acesso à informação. Percebemos, portanto, que a proposição ora em discussão é compatível com os mandamentos constitucionais decorrentes do princípio da publicidade e com os princípios e procedimentos atinentes ao acesso à informação referidos na lei de acesso à informação. Dessa forma, garante-se o direito de qualquer cidadão ao conhecimento de informações de interesse público, uma vez que a publicidade é regra e o sigilo é exceção, especialmente por meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, contribuindo, então, para o desenvolvimento da cultura, da transparência no âmbito da administração pública e do controle social dos atos por ela praticados. Por razões expostas, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.164, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a divulgação de informações sobre as atividades dos conselhos estaduais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Os conselhos estaduais que compõem a estrutura básica das secretarias e integrantes do Poder Executivo do Estado divulgarão mensalmente informações sobre suas atividades, com a finalidade de assegurar a transparência da gestão, a ampla publicidade de suas atividades e o acesso dos interessados às suas sessões. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o capto será realizada no site oficial do Conselho, ou, se não houver, da Secretaria, a que o Conselho esteja vinculado, em formato de fácil acesso e compreensão. Artigo 2º. As informações a que se refere o artigo 1º incluirão, no mínimo, 1. A composição de cada Conselho, com o nome dos integrantes, titulares e dos suplentes, o respectivo cargo e instituição ou órgão que cada membro representa. Artigo 2º. Dados para contato do Conselho, como telefone, e-mail e endereço. Artigo 3º. Calendário anual, contendo as datas das reuniões do Conselho. Artigo 4º. Horário, pauta e endereço do local onde ocorrem as reuniões do Conselho, com, no mínimo, uma semana de antecedência. Artigo 5º. A íntegra das atas das reuniões, dos editais, das resoluções e das deliberações aprovadas. Artigo 5º. Os documentos a que se refere o inciso 5 do capto serão disponibilizados no prazo de 10 dias, contado da data de sua aprovação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este, ao parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O parecer está aprovado. Eu passo a presidência ao deputado doutor Jean Freire, porque vou me ausentar por alguns minutos. a exageração. Oi! A Goi! Obrigado. 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 O deputado Zé Laviola. Pergunta do deputado Zé Laviola, que está pronto para emitir o parecer. Tem condições, senhor presidente? De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposta em epígrafe susta os efeitos do VT constante do anexo 1º do Decreto nº 44.890, de 9 de setembro de 2008. A proposta em exame visa sustar os efeitos do disposto no artigo 1º do Decreto nº 44.890, de 9 de nove de 2008, que dispõe sobre os critérios para cálculo da gratificação de escolaridade, desempenho e produtividade individual e institucional, GEDIMA, devido aos servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Segundo o autor, pela leitura do artigo 2º da Lei nº 17.717, de 2008, se depreende que a GEDIMA paga mensalmente aos fiscais e fiscais assistentes do IMA, é calculada mediante a atribuição de pontos aferida com base na escolaridade, no tempo de serviço e nas avaliações de desempenho institucional e individual. O ponto unitário corresponde a 0,032% do valor do vencimento básico do grau J do nível 6º referente à carreira e à carga horária do servidor. Ainda segundo a justificação do projeto, a referida lei determinava, originariamente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º, que seriam deduzidos da GEDIMA os valores acrescidos à remuneração do servidor a partir de 1º de janeiro de 2008, em virtude de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente. Em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei, foi editado o decreto nº 44.890, de 2008, que contém fórmula para cálculo da gratificação, contendo como elementos preponderantes o símbolo G, constituído pelo valor da gratificação bruta VGB, menos o fator de redução PT. Contudo, a lei nº 19.973, de 27 de 12 de 2011, revogou o parágrafo 4º da lei nº 17.717, de 11 de 8 de 2008, que autorizava desconto no valor da gratificação. O autor concluiu, então, que desde aquela data não há fundamento legal que corrobore a manutenção da fórmula disposta no arnexo 1º do decreto nº 44.890, de 2008. Eis que não há autorização legislativa para que se proceda a redução no cálculo da gratificação, justificando, assim, a apresentação do projeto em exame. Após a apresentação do projeto e sua fundamentação, passamos à análise jurídica da matéria. De acordo com o inciso 30 do artigo 62 da Constituição Estadual, que reproduz no âmbito do Estado prerrogativa do Congresso Nacional, prevista no inciso 5º do artigo 49 da Constituição da República, compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. A GEDIMA, objeto da proposição em exame, foi instituída pela mencionada Lei nº 17.717, de 11 de 8 de 2008, conforme parâmetros. O dispositivo cujos defeitos se pretende sustar insere-se no Decreto nº 44.890, de 2008, que regulamentou a Lei nº 17.717, de 2008, dispondo sobre os critérios para cálculo da GEDIMA nos seguintes termos. Consoante, se extrai do disposto no anexo 1º do referido decreto, a fórmula para cálculo da GEDIMA contém parcela a ser deduzida do montante calculado favoravelmente ao servidor, denominado VT, correspondente ao valor em reais para os níveis de posicionamento, conforme o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 3º deste decreto. Observando o disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo, ocorre que, em 27 de 12 de 2011, o artigo 33 da Lei nº 9.973, de 27 de 12 de 2011, revogou o parágrafo 4º da Lei nº 17.717, de 11 de 8 de 2008, que determinava a dedução do montante pago a título de GEDIMA dos valores acrescidos à remuneração do servidor a partir de 1º de janeiro de 2008. Em virtude de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente, desde então não há que se falar na existência de redutor na fórmula de cálculo da referida gratificação. Haja vista que o dispositivo que autorizava a dedução dos valores devidos aos servidores foi revogado pela legislação estadual. Diante disso, entendemos que o anexo 1º do decreto nº 44.890, de 2008, desborda o dispositivo no artigo 2º da Lei nº 17.717, de 2008, extrapolando, assim, o poder regulamentar e adentrando em matéria que só poderia ser revista pelo Poder Legislativo, o que enseja o pedido de sustação dos seus efeitos. Diante do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de resolução nº 8, de 2023. Esse é o relatório, senhor presidente. Antes, eu queria aqui cumprimentar os servidores do IMA e agradecer pela paciência nesse tempo que a gente dialogou, dialogou aqui na casa, dialogou no Estado, para conseguirmos estar pautando aqui o projeto de forma que ele pudesse ir para a frente. E, numa proposta aqui do deputado Lucas Lasmar, nosso colega aqui de comissão, que a gente acha que é muito justa, muito pertinente e que vai reparar aí uma injustiça que vem acontecendo há algum tempo. Então, a gente agradece aí a confiança nesse processo, parabeniza pela luta e nos colocamos aqui à disposição. Em discussão, parecer. Presidente. Para discutir, deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos, a todos os servidores do IMA que estão nos assistindo, nesse momento tão importante. Eu acho que é um dia de vitória, de tanta Constituição em conjunto. Quero, primeiramente, agradecer ao deputado Laviola. Sem essa parceria de construção de pauta junto com o governo, esse projeto não estarei aqui. Então, eu tenho essa gratidão. Obrigado. E a gente tem que reconhecer que tudo é construído em várias mãos. Então, Laviola, obrigado por esse grande trabalho e esse parecer. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido avançar esse projeto de resolução 8, que vai trazer, novamente, o direito que foi estabelecido em lei para todos os servidores do IMA, que cuidam não só da parte do agronegócio, mas também de saúde pública. E a gente sabe que o IMA tem uma receita muito importante para o nosso Estado. E ter esse decreto que sobrepõe a lei, cortando benefícios, que estão, desde 2015, retirando esse direito de pagamento mensal a esses servidores, não é justo. Então, esse projeto de lei vem para corrigir isso. E tenho certeza que nós vamos conseguir avançar nas próximas comissões para a gente aprovar isso e resolver. Decreto não pode sobrepor à lei. E nós temos que valorizar. Hoje é um dia de luta, hoje vai ter uma paralisação. Então, eu acho que os servidores do IMA vão estar felizes com essa notícia. Então, estamos juntos nessa construção. Obrigado a todos. Parabéns ao deputado Lucas. Encerra a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 43, 2023, turno 1, que institui o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha. Autoria do deputado grego da Fundação, relator, deputado Tiago Cota. Indago, relator, se está pronto para emitir seu parecer. Em condições, presidente. O deputado que subscreve, na condição de relator do Projeto 43, 2023, de autoria do deputado grego da Fundação, que institui o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição baixada em diligência. A Secretaria de Estado de Governo, para que consulte a Secretaria de Estado de Educação sobre a existência, de alguma forma, de premiação às escolas da rede pública estadual, e também ao autor, para que nos envie informações sobre o homenageado, que dá nome ao referido prêmio, bem como os serviços por ele prestados à coletividade. E esse é o meu requerimento, presidente. Projeto de lei 2000. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, perguntam como estão. Aprovados. Projeto de lei 2537-2021. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Oliveira um novo que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Bruno Henrique. O projeto está retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3828-2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator, deputado Zé Laviola. Em d'água, deputado, você está preparado para aparecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior. No projeto de lei em epígrafo, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. O imóvel com área de 1.500 m², situado no bairro Angu Frio, ou Roma, naquele município, registrado sobre o número 30.578, a folha 9 do livro 3AC, no cartório de registro de imóveis da Comarca de Ouro Fino. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º, o bem se destina à prestação de serviços públicos de saúde. Para transferência de domínio de patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se à última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. A secretaria, vez que o município de Inconfidentes apresentou o ofício nº 162, de 2023, em que solicita alienação discutida. A secretaria de Estado e de Governo também, em resposta a esta relatoria, encaminhou a nota técnica nº 270, de 2022, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem o intuito de aproveitar o imóvel. Esclareceu que o bem está vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que concordou com a presente doação, pois, segundo informou, não há por parte dessa secretaria projetos para o uso do bem no que diz respeito ao atendimento da demanda estadual do ensino. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.828, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Inconfidentes o imóvel com área de 1.500 m², situado no bairro Angu Frio, ou Roma, naquele município, registrado sob o número 30.578, a folha 9 do livro 3AC, no cartório de registro de imóveis da comarca de Orofino. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se à prestação de serviços de saúde. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.845, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o virado de frango, prato típico do município de Ouro Fino. Autor, deputado João Vítor Xavier, relator, deputado Zé Laviola. Indago ao deputado se está pronto para aparecer. Em condições, seu presidente. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei nº 3.845, de 2022, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o virado de frango, prato típico do município de Ouro Fino. O Projeto de Lei, em exame, dispõe em seu artigo 1º, que fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o virado de frango, prato típico do município de Ouro Fino. Em sua justificação, o autor explica que o virado de frango de Ouro Fino é um prato tradicional preparado com frango, coipira e farinha de milho, muito apreciado por quem mora e por quem visita a cidade, sendo que, desde o ano de 1991, é oficialmente o prato típico do município. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Quanto à iniciativa para deflagração do processo legislativo, também não há óbvio se a autoria parlamentar. Em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º daquela norma e o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em discussão deve tramitar sob a forma de projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar quanto do governador do Estado. Devido à aprovação da Lei nº 24.219, de 2022, os projetos que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1, a seguir. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.845, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o virado de frango, prato típico do município de Orofino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o virado de frango, prato típico do município de Orofino. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se estão, encontram aprovado. Projeto de Lei nº 719, de 2023, de primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Pará de Minas. Autoria, deputado Fábio Avelar, relator, deputado Zé Laviola. Indago ao deputado se está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da Secretaria de Estado de Governo. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 835, de 2023, de primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. De autoria, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Tiago Cota. Indago ao deputado se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. A palavra é o deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 835, de 2023. De autoria, deputado Roberto Andrade, o Projeto de Lei em Epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo em 15 de junho de 2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição e seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 3º, alinado ao regimento interno. Em 29 de 8 de 23, essa relatoria solicitou, fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do regimento interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que esta se manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio na transferência de domínio pretendida. A Prefeitura Municipal de Cajuri, para que declarasse também a sua aquecência à operação almejada. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. O projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri um imóvel de 1.414 m², situado em um lugar denominado Capivara, naquele município, registrado sob o número 33.494 da folha 135 do livro 3, no cartório de registro do município de imóveis da comarca de Viçosa. No parágrafo único do artigo 1º da proposição, consta que o bem se destina ao funcionamento de escola municipal de ensino fundamental. Há que se observar também que essa norma, que é o artigo 76 da Lei Federal, de 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos de administração pública, para bens imóveis, o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação da modalidade de leilão dispensada a esta última, no caso, de doação, entre outros institutos previstos na lei. Essa norma condiciona ainda a transferência ao interesse público, o que pode ser observado no objeto proposto pelo município do Natário, para manter em funcionamento no referido imóvel e imóvel na idade escolar, que lá já está estabelecida. Vê-se que o município de Cajuri apresentou ofício, datado de 12 de setembro de 2023, em que concorda com a alienação pleiteada. A Secretaria de Estado de Governo também, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica de 188 de 23, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do bem. Esclareceu que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que concordou com a doação, pois, segundo informou no local de Assunciona, a Escola Municipal Maria da Conceição Rezende Coelho. Assim, embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise, apresentamos, no final deste parecer, o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e retificar dado cadastral do bem. Como conclusão e fácil do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, 835 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Cajurio e o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a aduar o município de Cajurio e o imóvel com área de 1.414 metros quadrados, situado no lugar denominado Capivara, naquele município registrado sob o número 33.494 da folha 135 do livro no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. No seu parágrafo único, o imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento de escola municipal de ensino fundamental. Artigo 2º, o imóvel que se trata a esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados, a lavratura da estrutura pública de doação, não lê tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º, essa lei tem vigor na data de subpublicação. Esse é o meu relatório, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Projeto de lei 963, de 2023, 1º turno, autoriza a criação do programa de reforço escolar para alunos no ensino fundamental 2 e do ensino médio das escolas públicas do Estado. Autoria, deputado Adriano Alvarenga. Relator, deputado Zé Laviola. Indago ao deputado. Indago ao deputado, está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente, de autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto de lei em análise pretende criar programa de reforço escolar para alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio das escolas públicas do Estado, prevendo sua implantação por meio de parcerias com instituições de ensino superior e definindo sua forma de funcionamento. Sobre a educação, é importante registrar que a Constituição da República prevê em seu artigo 22, inciso 24, a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre educação, cultura e ensino. Os projetos de lei de iniciativa parlamentar podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que entrem em detalhes ou disponham sobre programas decorrentes dessa política. Outra questão que entra em detalhes ou disponham sobre programas decorrentes dessa política. Outra questão a se observar é que proposições iniciadas por parlamentares não poderão definir a forma de implantação e de funcionamento de programas de reforço escolar nas escolas públicas, sob pena de se ferir a autonomia dos sistemas e estabelecimentos de ensino assegurada pelo artigo 15 da Lei nº 9.394, de 1996, com o intuito de aprimorar o projeto em comento e corrigir as impropriedades de ordem constitucional, apresentamos o substitutivo nº 1 na conclusão deste parecer. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei nº 963, de 2023, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 24.482, de 4 de outubro de 2023, que institui a política estadual de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O inciso 9º do artigo 4º da Lei nº 24.482, de 4 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Inciso 9º. Oferta de aulas de reforço nos conteúdos curriculares no contraturno escolar. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 24.482, de 2023, o seguinte, parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar com o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. As atividades de reforço dos conteúdos curriculares poderão ser implantadas por meio de parcerias com instituições públicas ou privadas de ensino superior. Artigo 3º. Esta lei nº entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Estão suspensos os trabalhos por tempo determinado. Estamos retornando os trabalhos, agradecendo os novos colegas, em especial o deputado doutor Jean Freire, pela condução. O projeto de lei 1040, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, situado na cidade de Oliveira. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, eu faço a redistribuição ao deputado Zela Viola. Indago Almeida, está em condição de apresentação do parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra do deputado Zela Viola. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, situado na cidade de Oliveira, sob prisma jurídico. A Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem reconhecimento contra o patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e lei nº 1.040, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Oliveira. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Oliveira. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.234, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel que especifica. De autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Zela Viola, que ainda que está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.282, de 2023, primeiro turno. Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, a doar ao Estado o imóvel que especifica. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Dr. Jean Freire. Aqui o indago que está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, a transferência de domínio pleiteado. E a Secretaria do Estado e do Governo para que declare sua equecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1.306, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mendes Pimentel o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zela Viola, relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência e os pressupostos regimentais de prazo, principalmente, eu faça redesignação ao deputado Charles Santos, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Presidente, na verdade, estou apresentando um requerimento, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, com o objetivo de que a proposição seja abaixada em diligência a SEGOV, para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1431, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pitangui o imóvel que especifica. De autoria do deputado João Magalhães, relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redistribuição ao deputado Charles Santos, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. O senhor presidente apresenta um requerimento, também nos termos do artigo 301 do regimento interno desta casa, para que a proposição seja abaixada em diligência. Primeiro, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice. Em segundo lugar, ao autor, para que nos envie certidão de registro cartório, cartorária, perdão, do imóvel, com informação atualizada sobre a área do bem. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1436, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, eu faço a redistribuição, avoco a relatoria e apresento um requerimento para que seja encaminhado e baixada em diligência a Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbice, a transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa que irá fazer a chamada em bloco dos projetos. Por relator, nós vamos começar fazendo a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zella Viola. Projeto de Lei nº 3.863, de 2022, turno único. Declaro de utilidade pública, Associação Comercial e Industrial de UBA, ACI-UBA, concede no município de UBA. De autoria do deputado Roberto Andrade. Projeto de Lei nº 3.972, de 2022, turno único. Dá a denominação à Escola Estadual do Distrito de Vera Cruz de Minas, no município de Pedro Leopoldo. De autoria do deputado João Leite. E são esses, com a palavra, o deputado Zella Viola. Com relação ao PL 3.863, de 2022, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. E, em relação ao PL 3.972, de 2022, apresenta requerimento de diligência a Segov e ao autor. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O parecer está aprovado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 4.007, de 2022, turno único. Declara utilidade pública o Rotary Clube de Pouso Alegre Sul, com sede do município de Pouso Alegre. De autoria do deputado Dr. Paulo. De minha relatoria. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 937, de 2023. Declara utilidade pública a associação beneficente. Servir de Diamantina, com sede do município de Diamantina. De autoria do deputado Alê Portela. De minha relatoria. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Vou fazer a chamada agora dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista a sua ausência, eu faço a redesignação, avoco a relatoria, passo a leitura. Projeto de Lei nº 4.034, de 2022, turno único. Declaro utilidade pública a associação dos pequenos produtores rurais de Barra do Buriti, com sede do município de Pedras de Maria da Cruz, de autoria do deputado Gil Pereira. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência, eu faço a redesignação, avoco a relatoria. E passo a leitura dos pareceres. Projeto de Lei nº 5.075, de 2023, altera a Lei nº 20.454, de 23 de novembro de 2012. Altere ementa em artigo 1º alterando o nome de entidade para o Instituto Martin Luther King pela Vida, de autoria do deputado Dorgal Andrada. Apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 920, de 2023. Declaro de Idade Pública, Associação Atlética Pinheiros. Concedo no município de Cristiano Ottoni. De autoria do deputado Dorgal Andrada. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1032, de 2023, dá denominação à rodovia LMG 680, no trecho localizado entre os municípios de Brasilândia e Paracatu, de autoria da deputada Marli Ribeiro. Apresento requerimento de diligência a Segov. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Projeto de Lei nº 1134, de 2023. Declaro de Idade Pública, Sociedade Maiu Suense, Defensora dos Animais. Concedo no município de Maiuaçu. De autoria do deputado Dr. Wilson Batista. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1470, de 2023, altera a denominação da Escola Estadual João Augusto Carvalho, de Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio e Curso Técnico, localizado no município de Simonésia. De autoria do deputado João Magalhães. Apresento requerimento de diligência a SEGOV. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 1047, de 2023, turno único. Dá a denominação de ministro Alisson Paulinelli ao complexo de exposições, feiras e eventos do governo do Estado, na região da Gamileira, no município de Belo Horizonte. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 1474, de 2023, turno único. declaro, utilidade pública, associação Reciclando Vidas, a ARV, com sede do município de Congonhas. De autoria do deputado Leandro Genaro. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, em relação aos projetos mencionados, apresento requerimentos de diligência a SEGOV e ao autor, respectivamente. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 1354, de 2023, turno único. Declaro, utilidade pública, associação dos artistas e produtores, associarte, com sede do município de Muriaé. De autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 1355, de 2023, turno único. Declaro, utilidade pública, associação dos surdos de Muriaé, ASM, com sede do município de Muriaé. De autoria do deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, aos dois projetos, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei nº 1361, de 2023, turno único. Declaro, utilidade pública, associação apícola de Caturgi e região. Concedo no município de Caturgi. De autoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 1458, de 2023, turno único. Declaro, utilidade pública, associação de jovens otonenses. Concedo no município de Diamantina. De autoria do deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Proposição, projeto de lei nº 1361, de 2023. Declaro, utilidade pública, associação apícola de Caturgi e região. Autor, deputado doutor Jean Freire. Conclusão. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1458, de 2023. Declaro, utilidade pública, associação de jovens otonenses. O deputado doutor Jean Freire. Apresento o requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.